Boa noite, hoje é terça-feira Eu acabei de chegar ao trabalho Então eu vou fazer uma janta e depois eu vou ir pra cozinha E vocês vão ficar me olhando Eu vou fazer arroz, macarrão Com molho de salsicha E vou fazer um salário de repolho e temperar o feijão Aí vocês ficam aí me olhando fazendo Vou botar o macarrão no fogo O arroz já está pronto Já tinha que colocar o arroz no fogo já Agora ele está quase seco Vou fazer o salário de repolho pra vocês Já está tudo limpinho Agora eu vou colocar a cenoura pra colocar no repolho Olha o salário Olha o salário de repolho Esse aqui, gente, é da salada, tá? Vou colocar na salada Vou deixar um pouquinho também e me colocar no macarrão Vai lá ver, M Vai lá ver, vai Ah, vai, tá nem aí ela Quem deu? Tomate Olha, Flora, isso aqui Cebola, tá? Cebola Esse aqui eu vou deixar me colocar no macarrão, tá? Um bolo de macarrão com um Um bolo de macarrão com um Um salsicha Agora eu vou colocar aqui, deixar reservada daqui Vou tirar daqui Vou colocar na lixeira Gente, aí eu vou, tô colocando isso aqui O alho Eu vou moer pra me colocar na salada, tá bom? Eu gosto de fazer salada, eu vou colocar alho Agora eu vou temperar aqui Vinagre E azeite Vou colocar aqui Esse azeite nunca tinha usado ele não Andorinha, Portugal, extravídeo Nunca tinha usado esse azeite não Vamos ver se é bom Um pouquinho de vinagre Como não tem limão, coloca a vinagre Agora eu vou colocar um pouco de sal Um pouco de sal Mãe Vai fácil Vai fácil Vai fácil Vai fácil E o fio Tanto é muito Melhor Vem Vamos lá E você vai Tá bom, vai Vem Vamos lá. 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 E esse aqui é o colorau Vou colocar o colorau Agora vou deixar ela aí Vou colocar um copo de água E deixar abaixar ela aí, tá? Deixar ela aí Gente, enquanto o molho tá lá na panela O macarrão Vou colocar um suco de beterraba, tá bom? Deixa eu pegar a água Aí vou colocar o suco de maracujá dentro do suco de beterraba Vou até misturar Porque beterraba, esse suco eu não gosto Não desce não Misturar Café Vem me medir com a peça Agora O boku vai lá Com aqui Hum, cheiro gostoso Do maracujá Já tá mexendo, né? Você tá mexendo Hein? Pode parar No freezer Ele tá bem geladinho Quando for tomar ele tá bem gelado O molho também está pronto Aqui, eu vou colocar aqui Coce aqui ele Pra ver melhor Aqui o molho Agora eu vou colocar o macarrão Como a família aqui é grande Tem que ser muito macarrão Assim Vou colocar o macarrão Deixa eu trocar de pão Eita Não é em casa? Tá zoinando? Não Se lavar Faltou aqui Cebolinha verde Só que eu tô sem Eu acho que eu não fiz Tem, mas tá Peda pura Eu não Fudei mexer Agora eu vou tampar Vai apagar Vai apagar Agora eu vou ter que dar o feijão Já passou Tudo na esquerda Olha, o porco sai da nave Dica na panela Oi Vem 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 Pega, meu amor Pera um pouquinho pra te pegar Tá bom? Deixa eu terminar de fazer Já espera aí que eu não vou te pegar agora agora vai vou te pegar agora é o que meu amor? deixa eu lhe pular sua boca, espera aí dá tchau, tchau Lau dá tchau aqui, tchau oi pessoal, oi pessoal oi pessoal, dá tchauzinho vamos lá para o colinho do vovô vamos lá para o feijão vai para o feijão vai para o feijão vai para o feijão vai para o alho também vai para bastante alho vai para o alho vai 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 para o feijão 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 Aqui é o feijão, viu? Mas o feijão tem. Boa, o dedo? Boa, o dedo? Boa, o dedo? Boa! 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 e parar aqui é melhor da praça aqui ó aí tá caindo papai aqui ó aqui ó o papai do doutor aqui ó é de delícia é de delícia ó tá papando os dois o queixo aqui ó ó gente só salsicha que delícia vovó gente ó tá vendo minha janta tá pronto arroz macarrão salsicha feijão e salada então agora eu vou caiu o celular então agora eu vou dar janta para as crianças e depois vou arrumar a cozinha e lavar a prato vamos lá para vocês tá bom aguarde e aí deixa aí mexe não agora para que a barriguinha cheia já jantou gente ó já limpei o fogão limpei a mesa e varri a cada agora eu vou passar o pano tá e feijando então a criança sujou tudo e aí 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 Gente, então Eu acabei de fazer meu serviço Tá tudo limpinho Nossa, como a casa tá boa Cheiroso mesmo Olha Olha só como ele tá tudo bonito Gente, olha Olha o fogão, como é que o fogão tá limpinho Olha Fogão, a mesa, é tudo limpinho Gente, olha só essa vasilha aqui Que eu não gravei as vasilhas Eu não gravei Eu não vou guardar a vasilha Vou deixar escorrer mais Olha gente, fiz tudo Arrumei casa, tudo limpinho a casa Nossa, como é bom a gente chegar do trabalho Arrumar a casa e tudo limpinho Depois, nossa Minha cozinha tá cheirando, tudo arrumadinho, fogão limpo Vazilha limpo, olha Só não guardei Tudo limpinho, tá vendo? Tá meio escuro, gente Porque meu telefone não pega lanterna Selfie de lanterna Só por trás, entendeu? Agora tá tudo limpinho Nossa, é bom demais a casa limpa Aqui na cozinha Eu baguncei muito Fiz jantar, então bagunçou Mas agora tá tudo limpinho Tudo bonitinho Então agora eu vou terminar o vídeo aqui, tá bom? E vocês fiquem com Deus Boa noite pra vocês Dormem com Deus todo mundo, tá bom? Tchau pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau.